O acaso trouxe-o para este lado do Oceano Atlântico e não menos por acaso, Lucas Araújo acabou ao volante e um kart. Era muito novo, gostava de desporto e encontrou no automobilismo a carreira de uma vida. Meus primeiros 5 anos de idade, tudo que era desporto possível, imaginário, jiu-jitsu, karaté, judo, capoeira, futebol. E até que um dia com 6 anos, vendo o jornal, vi lá uns carrinhos, os karts, e falei para o pai, pai, quero experimentar. E meu pai, olha, vai ser mais um que ele vai fazer durante um mês e não vai voltar mais a fazer. E isso foram 25 anos a andar de kart, sendo que agora nesses últimos anos já estou mais focado na equipa e como coach. O agora coach criou a equipa Art Girl Racing, enquanto o piloto ainda passou pelos fórmulas. Mas a dificuldade de encontrar patrocínios travou-lhe o caminho. A motivação para a criação da equipa nasceu assim. Resolvi criar uma equipa de kart onde eu pudesse ajudar os pilotos a crescerem, a aprenderem e a tentarem não passar pelos problemas que eu passei, a falta de budget, tentando arranjar os patrocínios, fazendo um mix completo de uma equipa em que ajudem os pilotos tanto em pista como fora dela. E é o trabalho conjunto dentro e fora de pista que traz o sucesso a quem se inicia no desporto automóvel. Engane-se quem pensa que é só chegar e enfrentar a pista. Temos um trabalho completo, desde ensinar a parte técnica, a aprender a gerir uma prova, a gerir os momentos durante a corrida, a tenta de cabeça, a parte mecânica que os pilotos têm que aprender. E acho que o piloto tem que ser completo desde o início, tem que receber essas bases. O objetivo acho que até seus 12 anos, não vejo como um miúdo ser campeão nacional aos 7, não quer dizer que ele ao 15 seja bom, mas um miúdo que tenha a base até chegar aos 12, vai ser muito melhor o piloto quando tiver seus 15 a 16 anos. Quem já tem essa base é Tomás Martins, o piloto tem 11 anos e desde que chegou à Art Pro Racing, a evolução tem sido notória. Eu, na minha primeira época, era uma equipa do cartógrafo, do meu marral. Mas agora, quando eu me parto, parece que aprendi mais. Tomei mais conhecimento, em técnica, em tudo, até em pilotar. Aprendo, por exemplo, não sei fazer uma curva, ou digo, faz aqui, por ali, por ali. E também sei onde é que eu estou bem, e continuo a fazer assim, e onde estou mal, para melhorar. Para que esta evolução seja possível, o acompanhamento aos pilotos passa por várias fases, e o segredo do sucesso está no treino e nas ferramentas certas para chegar em primeiro lugar, como é o caso da telemetria. A telemetria, que é uma ferramenta brutal, faz com que em pouco tempo consigamos saber o que é preciso, uma cremalheira a mais ou a menos, uma carburação mais perfeita. E esse trabalho todo, ao longo do fim de semana, é que dá o resultado final. Eu sou muito interessada nos tempos que fazes por volta, e eles têm o carto que tem uma mini televisão que me diz os tempos, e eu às vezes pergunto-lhe como é que estão os tempos, estão bem, se estão mal, se preciso melhorar o mundo, se estou muito mal. Lucas Araújo trabalha para ajudar a criar futuros pilotos de sucesso, para que, tal como ele, consigam fazer carreira no desporto automóvel. Já na vertente de piloto, voltou a estar ao volante dos Fórmula 4. Será que vem aí novo desafio? Não sei ainda. Tudo depende, como disse, de patrocínios, de budget. Estou a tentar arranjar uma melhor forma de gerir o meu tempo com a equipa e a possibilidade de correr. Já vi que o calendário do Campeonato Nacional de Velocidade bate duas provas com o Conte Cartes, o que já aí já é um grande problema. E depois também vou ter um projeto que eu quero continuar, como comecei no ano passado, como coach e piloto, sem sair da minha equipa. Trabalhei com um coreano no Mundial da Hotaxi. Por isso, vejo 52, 20 semanas do ano, quase boa parte deles ocupado, ou com treinos ou com corridas. Vou tentar arranjar pelo menos algum tempo para eu poder correr. Seja atrás do volante enquanto piloto, ou à frente de uma equipa enquanto mentor, a verdade é que Lucas Aruz tem uma época de 2018 recheada de desafios.